Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e move a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vivem em plena comunhão. Amém. 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 vida Eterna, ó Senhor, vossa palavra ela é tão firme e estável como o céu de geração em geração vossa verdade permanece como a terra que firmaste porque mandaste tudo existe até agora todas as coisas, ó Senhor vos obedecem se não fosse a vossa lei minhas delícias eu já teria perecido na aflição eu jamais esquecerei vossos preceitos por meio deles conservais a minha vida vim de salvar-me, ó Senhor eu vos pertenço porque sempre procurei vossa vontade respeitam-me os maus para perder-me mas continuo sempre atento a vossa lei vi que toda perfeição tem seu limite e só a vossa aliança é infinita dê-nos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos amém procurei vossa vontade ó Senhor por meio dela conservais a minha vida em vós confio ó Senhor desde a minha juventude eu procuro o meu refúgio em vós Senhor que eu não seja envergonhado para sempre porque sois justo defendei-me libertai-me escutai a minha voz vinde e salva-me sede uma rocha protetora para mim um abrigo um abrigo bem seguro que me salve porque sois a minha força e meu amparo o meu refúgio proteção e segurança liberta-me liberta-me ó meu Deus das mãos do ímpio das garras do opressor e do malvado porque sois ó Senhor Deus minha esperança em vós confio desde a minha juventude sois meu apoio desde antes que eu nascesse desde o seio maternal o meu amparo para vós o meu louvor eternamente muita gente considera-me um prodígio mas sois vós o meu auxílio poderoso vosso louvor é transbordante de meus lábios cantam eles vossa glória o dia inteiro não me deixeis quando chegar minha velhice não me falteis quando faltarem minhas forças porque falam contra mim os inimigos fazem planos os que tramam minha morte e dizem Deus o abandonou vamos matá-lo agarraio pois não há quem o defenda não fiqueis longe de mim ó Senhor Deus apressai-vos ó meu Deus em socorrer-me que sejam humilhados e pereçam os que procuram destruir a minha vida sejam sejam cobertos de insfâmia e de vergonha os que desejam a desgraça para mim em vós confio ó Senhor desde a minha juventude na velhice com os meus cabelos brancos eu vos suplico ó Senhor não me deixeis eu porém sempre em vós confiarei sempre mais aumentarei vosso louvor minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossa graça incontáveis cantarei vossos portentos ó Senhor lembrarei vossa justiça sem igual vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas e na velhice com os meus cabelos brancos eu vos suplico ó Senhor não me deixeis ó meu Deus vossa justiça e vossa força são tão grandes vão além dos altos céus vós fizestes realmente maravilhas que quem Senhor pode convosco comparar-se vós permitisteis que eu sofresse grandes males mas vireis restituir a minha vida e tirar-me dos abismos mais profundos confortareis a minha idade avançada e de novo me haveréis de consolar então vos cantarei ao som da harta celebrando o vosso amor sempre fiel para louvar vos tocarei a minha cítara glorificada glorificando-vos ó santo de israel alegria cantará sobre meus lábios e a minha alma libertada exultará igualmente a minha língua todo dia cantando exaltará vossa justiça pois ficaram confundidos e humilhados todos aqueles que tramavam contra a mim glória ao pai e ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém na velhice com os meus cabelos brancos eu vos suplico ó senhor não me deixeis vós para vos apresentar como santos imaculados irrepreensíveis diante de si cantai salmos ao senhor povo fiel da e graças invocai seu santo nome ó ó Deus que nos convocais para o louvor na mesma hora em que os apóstolos subiam ao templo concedei que esta prece feita de coração sincero em nome de Jesus alcance a salvação para quantos o invocam por Cristo nosso senhor amém bendigamos ao senhor graças a Deus